Merida Mãe Merida Mãe Merida Mãe O tipo passa e não volta mais Mas lá quem dizia, via via, sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para atender a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tipo passa e não volta mais Mas deixo amar esse jeito do meu pobre coração Ainda me lembro quando eu me levava Querida mãe, pela sua mão Puxa! Oh minha mãe, meu padrinho e meu amor Deram-me amor, deram-me amor e coragem Mas com o tempo, minha mãe, tudo acabou Mas eu já sei que esta vira uma passagem Ai que saudade, minha mãe, ai que saudade Esta saudade lá está à porta dessa vez O tempo passa, querida mãe, o tempo passa Mas não apaga o vacino por vocês Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas aqui dizia, via via, sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para atender a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixo amar esse jeito do meu pobre coração Ainda me lembro quando eu me levava Querida mãe, pela sua mão Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas aqui dizia, via via, sempre foi assim Eu dava tudo para poder voltar atrás Para atender a minha mãe ao pé de mim Querida mãe, o tempo passa e não volta mais Mas deixo amar esse jeito do meu pobre coração Ainda me lembro quando eu me levava Querida mãe, pela sua mão Então, vamos lá Vamos lá